Olá, eu sou o Paulose, Master Coach, palestrante e vou compartilhar mais uma dica de sucesso com você. Mais uma dica do que as pessoas de sucesso fazem para ter sucesso. As pessoas de sucesso, elas sabem que não existe fracasso, não existe frustração. O que existe são resultados. Elas sabem que se algo não está ocorrendo como ela gostaria na vida dela, elas sabem que aquilo é um resultado e elas se perguntam, já que isso é um resultado, o que eu preciso fazer para mudar esse resultado na minha vida? E elas não ficam dizendo, ah, eu fracassei, eu me frustrei com esse sonho, eu me frustrei porque eu tentei e não consegui. Elas simplesmente se perguntam, o que eu faço para mudar? Então, se você está tendo um resultado ruim na tua vida, algo que você julga um fracasso, meu amigo, isso não é um fracasso, isso é um resultado. Se pergunta, o que você pode fazer para melhorar isso, mudar isso na tua vida? Se você está insatisfeito com o teu salário, se pergunta, o que eu posso fazer para mudar isso então? Seria mudar de emprego, mudar as minhas ações, as minhas atitudes dentro da empresa, parar de reclamar, de não ter foco, ficar no Facebook, começar a ter foco, conversar com pessoas que agregam para você na tua empresa, que compartilham resultados como pessoas que crescem, conversar com diretores, com gerentes, entender o que eles fazem para ter crescimento na vida. Então, se você quer mudar esse resultado, você precisa fazer algo diferente. Se você está ruim no casamento, isso aí é um resultado. O que você vem fazendo no seu casamento que está trazendo esse resultado e muda isso? Então, ao invés de comunicar indiferença, raiva, crítica, gritos, começa a comunicar carinho, elogio, amor, paciência, que você vai ver esse resultado mudar, não é fracasso, não é um casamento fracassado, é simplesmente um resultado. Se você está com um resultado ruim na sua saúde, estou obeso, estou acima do peso, isso é um resultado, meu amigo. O que eu posso fazer então para mudar isso? Se eu estou comendo de forma toda errada, vida sedentária, e eu estou tendo esse resultado, o que eu posso fazer diferente para ter outro resultado na minha vida? No meu começo da minha carreira de coach, eu, de forma despreparada, sem ter conhecimento comercial nenhum, comecei a bater nas portas das empresas, oferecendo palestra, oferecendo meu serviço. E nenhuma, não conseguia entrar em nenhuma empresa, eu não passava da portaria, a portaria no máximo me dava um contato de uma pessoa do RH, e eu tentava contato, mandava um e-mail, e muitas vezes nem me respondiam. E aí eu falei assim, isso não é fracasso. Eu poderia ter pensado, isso é fracasso, eu vou largar minha carreira e vou voltar a trabalhar, vou largar meu sonho de ser coach, palestrante, vou voltar a trabalhar. E aí eu pensei, isso não é fracasso, isso é um resultado, o que eu posso fazer de diferente então? E aí eu falei assim, já que eu não consigo entrar nas empresas, eu vou promover meu próprio evento, eu vou promover minha própria palestra. E aí eu fui lá, aluguei um local, criei flyers, banners, saí distribuindo, cobrei uma taxa bem baixinha, quase irrisória, e aí eu consegui colocar ali na minha primeira palestra, no primeiro seminário que eu fiz, 30 pessoas, pagando uma taxa muito baixa. E dali, pessoas que saíram dali, começaram a me colocar dentro de empresas. Essas pessoas começaram a me indicar dentro das empresas. E aí eu comecei a fazer mais eventos, mais eventos próprios, e mais pessoas começaram a vir. E uma delas, num desse evento, uma empreendedora, empresária, que estava em um seminário que eu dei, ela me convidou, ela me indicou para dar uma palestra no encontro de RHs da cidade de Vinhedo. Ou seja, eu fui lá para dar uma palestra para 40 RHs. E ali eu fechei vários negócios e consegui entrar dentro de várias empresas. Ou seja, eu mudei aquilo que eu vinha fazendo, porque eu não estava obtendo o resultado que eu queria. E essa é a minha dica para você. Se você não está gostando do que você está tendo na sua vida, mude, mude o que você vem fazendo. Faça diferente. Se pergunte o que eu posso fazer para mudar esse resultado, porque eu sei que esse aqui é apenas um resultado, não é um fracasso. E começa a ver e fazer de forma diferente. Essa é a minha dica para você. Espero que você tenha gostado. E coloque isso em prática. Se você ainda não assinou meu canal, clica aqui e clique em inscrever-se, para que você receba meus novos vídeos de coach, dicas para você ter uma vida de sucesso. Minha gratidão. Até o próximo.